Logo quando começou 2023 eu tive uma ideia, tirar uma print do meu canal todo dia durante o ano inteiro. Daí no final eu faria um vídeo compilando todas as fotos tiradas pra acompanhar o crescimento ou a falência do projeto. E assim eu fiz, tirei a print primeiro de janeiro, outra print no dia 2 de janeiro, dia 3, dia 4, dia 5 e acabou. Eu acabei esquecendo dessa ideia aí já no sexto dia do ano, eu fui olhar a pasta aqui e só tem 5 fotos mesmo. Provavelmente eu esqueci por conta da correria. 2023 foi o ano que eu mais percebi que o tempo realmente é implacável, cara. Nesse ano eu passei muito tempo no meu quarto focado nos vídeos, como consequência quase sempre eu tava sem tempo pra nada. Sem tempo pra me dedicar em coisas que eu gostaria, sem tempo pra coisas importantes de verdade, nunca chegando a tempo em compromissos que mereciam isso. Eu acho que o atraso dessa retrospectiva ou especial, o agradecimento é uma prova disso. Mas enfim, mesmo esquecendo dessa brincadeira aí de uma print por dia, eu acho que a print mais importante é justamente a primeira. Ela mostra que meu canal iniciou 2023 com 221 mil inscritos. Eu sabia que ele ia crescer, sonhando alto eu esperava chegar em 350 mil. Quando eu falava isso pra minha avó, ela respondia, nada disso, esse ano você vai chegar em meio milhão. Ela vinha com essa e eu só ria, agradecia a torcida dela por mim, mas falava pra ela que isso era quase impossível. Esse canal aqui vai fazer 10 anos em 2024, ou seja, ano passado ele fez 9. Em 9 anos, 221 mil inscritos, muito bom, né? Agora, em um ano, eu precisaria ganhar 279 mil pra alcançar o meio milhão. O cálculo da minha avó não fazia muito sentido. Ainda assim, quando eu fui ver, eu tava recebendo uma festa surpresa da minha família pra comemorar os 300k. Foi um negócio bem especial aí que rolou no meu ano. Tudo bem que de 300 mil pra meio milhão é um caminho longo, mas mesmo achando que não daria tempo de alcançar isso antes do ano acabar, eu segui focado em tentar dar o meu melhor pro canal. Durante esse caminho, muita coisa legal aconteceu, cara. Eu realizei o sonho de poder investir na qualidade dos vídeos comprando uma câmera que eu sempre quis ter. Depois eu peguei mais alguns bons equipamentos pra melhorar ainda mais a qualidade. Eu só esqueci de calcular a questão do espaço no meu quarto, infelizmente eles não couberam na mesa. Mas tudo bem, eles tão comigo e quando chegar a hora certa eu vou conseguir usar, tá? Cês vão saber, confia. Em 2023, eu também tive a oportunidade de realizações que eu nem sabia que eu tinha. Eu aprendi a dirigir e tive a chance de, com 21 anos, botar esse aprendizado em prática no meu próprio carro. Ou seja, se batesse, tudo bem, sem consciência pesada. Pra falar a verdade, isso é doideira pra mim até hoje, cara. Visto que o único contato que eu tive com o carro antes disso foi com o meu álbum de figurinha dos carros que eu tinha quando era pequeno. E sim, o álbum tá completo, tira o olho invejoso. Só que o mais incrível de ter a sorte de realizar esses sonhos é poder dividi-los com pessoas que tão sempre torcendo por você. Que ficam felizes por você tá feliz. E no final de coração mesmo é isso que vale, cara. São os momentos compartilhados que trazem significado pro que não parece ter muito. E se já não fosse mais do que o suficiente alcançar tanta coisa que eu nunca imaginei, eu ainda tive a chance de realizar sonhos que não eram os meus. Mas passaram a ser porque pensar em compartilhar ele com as pessoas que eu amo e que sempre fizeram tudo por mim me motivaram demais. Agora, quem diria, hein? Eu comecei em 2023 tendo apendicite, mano. Comecei com o pé esquerdo, fiquei mal de verdade, tive que operar. Só que no final do ano eu já tinha até esquecido que isso tinha acontecido depois de tanta coisa legal. E no fim dos meses, lá em dezembro, exatamente no meu aniversário, dia 19, não é que realmente deu tempo? Só mais um. Não, o monitor apagou, não acredito. Não acredito. O monitor apagou bem na hora, não é possível. Ah não, cara. Eu sabia que isso ia acontecer no seu aniversário. Caraca, eu tenho que falar com a sua avó, ela vai ter um troço lá. Porque ela falou, cara, cinco horas que eu mando, ela postou mensagem pra mim. Já pensou? Já pensou? Se ele fizer questão de me mentir, ele vai fazer. Eu tenho que falar com a sua avó, ela vai ter um troço lá, 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 ela vai ter um troço lá.